Você ama escatologia? Tem a curiosidade de saber o que vai acontecer no final dos tempos? Se sua resposta for sim, quero apresentar este livraço, o comentário bíblico do livro de Apocalipse do pastor Hernandes Dias Lopes. O comentário bíblico de Hernandes Dias Lopes, publicado pela editora Ragnos, autor do livro evangélico, demonstra como a mensagem do último livro da Bíblia é atual e como os estudos escatológicos são importantes para a Igreja. No livro Apocalipse, Hernandes Dias Lopes vai além da especulação futurista, expõe com clareza como o consagrado livro de profecias abriga uma mensagem de esperança que orienta os rumos e o propósito da história. O autor, Hernandes Dias Lopes, no livro Apocalipse, demonstra como a mensagem deste livro é atual e seu propósito relevante para hoje e como os estudos escatológicos são importantes para a Igreja. O livro de Apocalipse é incomparavelmente formoso, formoso em estilo, em propósito e em significado. Apocalipse é o livro mais notável de todo o cânon sagrado. Apocalipse não está desconectado do restante da Bíblia. O livro do Apocalipse é o último livro do Novo Testamento da Bíblia cristã. Também é conhecido como Revelação a João ou simplesmente Apocalipse. Este livro é altamente simbólico e profético, apresentando visões e revelações dadas ao apóstolo João enquanto estava exilado na ilha de Pátimos. Conhecer a doutrina das últimas coisas é fundamental para nossa vida. Sei que esta obra não o decepcionará, como também você não sairá decepcionado ao ler este livro. Em resumo, o livro do Apocalipse oferece uma jornada única e profunda através de visões proféticas, simbolismos e mensagens espirituais. Ao explorar este livro, somos desafiados a refletir sobre o propósito divino na história, encontrar conforto nas promessas de Deus e cultivar um entendimento mais profundo da nossa fé. Que a leitura do livro do Apocalipse seja uma experiência enriquecedora e transformadora, levando-nos a uma compreensão mais profunda do plano divino e fortalecendo nossa fé na esperança da redenção final. Que cada página seja uma fonte de inspiração e reflexão, guiando e fortalecendo nossa fé na esperança da redenção final. Que cada página seja uma fonte de inspiração e reflexão, guiando-nos em direção a uma vida ancorada na verdade eterna. Curta o vídeo, mostre seu apoio e ajude-nos a alcançar mais pessoas interessadas no nosso conteúdo. Comente. Queremos ouvir a sua opinião. Deixe um comentário compartilhando suas ideias, perguntas ou simplesmente diga oi. Adoramos interagir com nossa comunidade. Compartilhe. Se gostar do que viu, compartilhe o vídeo com seus amigos, familiares e colegas. Espalhe o amor e convide mais pessoas para se juntarem a nós. Inscreva-se. Se ainda não fez isso, inscreva-se no canal para receber atualizações regulares. Não perca nenhum conteúdo novo que estamos preparando com carinho para você.